Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? O ex-prefeito de Poeira fez um grande covardia Ele perdeu a eleição, ele ficou na agonia Com raiva ele levou até o cio de energia Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Ele faliu a prefeitura, fez um grande cachorrada Dependou a prefeitura, levou até as tomadas Se votar há quatro anos, vai levar outra lapada Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? O ex-prefeito de Poeira é um grande cara de pau Ele saiu, foi devendo o salário do pessoal Em quatro anos, só fez um quarto do hospital Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? O ex-prefeito covarde fez nosso povo sofrer Roubou muito dinheiro no computador da Rafa V Para não ver e o roubo apagou os HD Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Esse é o meu repente, eu não maltrato ninguém O ex-prefeito é um safado, não vale nem um bitém Quem defende um safado é um safado também Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? O sussuronário da prefeitura tá uma tristeza danada O ex-prefeito fez com eles assinar uma papelada Pegou o dinheiro do povo, tá por aí dando risada Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Diz que a mãe e Poeira não é pura falsidade Deixou tudo sucateado, cadê as autoridades? O ex-prefeito cortou a coleta da cidade Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Esse foi o meu repente, a minha rima verdadeira Eu só contei um pouquinho da tamanha roubaleira O que aprontou com o povo, o ex-prefeito de Poeira Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? Vou cantar o meu repente, eu não tô de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira? E é isso aí galerinha Se inscreva no canal Deixa seu like Assista até o final, compartilhe para todos os seus amigos Que você conheça aí Poerense, de todos os locais Aquele abraço aí para todos os poerenses, beleza? Sou o Palhaço Delícia, eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal E o Repente, olha Vou cantar o meu Repente, eu não estou de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira Vou cantar o meu Repente, eu não estou de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira Vou cantar o meu Repente, eu não estou de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira Vou cantar o meu Repente, eu não estou de brincadeira Cadê o ex-prefeito bom da cidade de Poeira